Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, vamos aí ao fechamento semanal do método ABR, vou passar também o andamento aqui da nova Trader Box Club que já está para sair, eu finalmente já terminei a estrutura base da nova TBC, já estão todos os bots, já estão todos os cursos que eu tinha antes, que já está migrando para essa nova, já deixei todos os espaços criados para eu colocar as novas aulas que vão entrar e eu acho que semana que vem eu já estou conseguindo liberar a nova plataforma, só vou entrar aqui para vocês verem como está o funcionamento dela e vou avisar vocês em um vídeo em separado para vocês efetuarem novamente o cadastro nessa nova Trader Box Club, vou enviar e-mail para todos vocês que já tem o cadastro nela, vou separar aquela lista, enviar, informar vocês para fazer nessa nova, porque está muito mais rápido, está bem mais interativa, tem muita coisa nova, deixa eu só efetuar o acesso aqui, deixa eu só desligar aqui o telefone, vou efetuar meu cadastro aqui ó, contato, arroba, trader binário, minha senha, opa, cliquei sem querer no caps lock aqui, aqui beleza, aqui galera, agora quando vocês chegarem na Trader Box Club, tem muita coisa aqui, tem o início, como iniciar, tem dois vídeos bem iniciantes para quem não conhece nada, tem os cursos grátis, curso grátis da Binary, Derive e QOption, IC Markets e FBS, Binance, Bolsa de Valores, Fraudes e Trader Money, conforme o tempo for passando, as aulas serão sempre atualizadas e colocadas mais aulas, tá? Eu já tenho da Binary completo, Derive completo e QOption está em andamento, IC Markets já está completo, que é do canal do Mr. Johnny, Binance, vou começar a falar aqui no canal, também vai entrar conteúdo, Bolsa de Valores, vou renovar as minhas aulas que eu já tenho aqui no canal, Fraudes, essa vai ser muito boa, o pessoal vai gostar desse curso grátis e Trader Money, como eu estou migrando a minha, o meu site de compra e venda de saldo só para Binary e Derive, eu estou atualizando a Trader Money para uma migração, para uma integração, onde a pessoa consegue comprar e vender também de forma automática, tá? Porque o pessoal não está conseguindo vender saldo através do DP2P, aí eu estou fazendo uma integração para colocar lá no meu site, tá? Robôs grátis, bots Binary, Derive e QOption e bots de Forex, também vai entrar futuramente robôs da Binance. Loja, vai ter uma loja de brindes com quadros, canecas, canetas, camisa, vai ter muita coisa que eu vou também sortear, sorteios que vai ser a área de sorteios, fórum, vai ter um chat aqui dentro da Trader Bots Club, onde vocês vão conseguir conversar entre si, mandar links de robôs, tudo, não vai ter vendas aqui no fórum, se eu começar a ver vendas eu vou começar a cortar a galera, aqui é para ajudar, não é para vender, não é para ninguém ficar mandando link de robô de vocês comprarem não, é uma, que nem o fórum galera, é o mesmo objetivo do meu WhatsApp lá, eu só tenho um WhatsApp lá no meu grupo que é aberto, onde o pessoal consegue conversar entre si, passar dica, estratégia, tal, conversar sobre o mercado, mas ninguém faz venda ali, pessoal, tudo ali, o foco é ajudar os outros, aqui vai ser o fórum, a mesma coisa. Seja membro, que eu já coloquei no meu canal do YouTube, agradeço até a galera que já entrou, já é membro do meu canal, sem eu nem mesmo ter liberado a Trader Bots Club, bem legal aí, o método ABR, Trader Consistente, vai direto lá para as minhas páginas, tá? Aqui os links importantes, deixei o Inhar aqui também, para que vocês façam o download para descompactar os robôs, isso daqui é extremamente importante também galera, ativar as notificações para quando sair um robô novo aqui no canal, sair um conteúdo novo, quando tiver um sorteio para vocês não perderem o prazo, deixem ativado quando liberar essa nova plataforma, aqui o atendimento virtual galera, tem muita gente que não consegue encontrar o que está procurando no site, quando você começar o atendimento virtual, eu já vou te redirecionar, digamos, você quer encontrar um robô para binary, tá? Eu vou lá, faço um vídeo e falo que está liberado na Trader Bots Club, o mais fácil é você vir aqui, robôs grátis, bots binary derive, mas se você quiser saber, vem aqui, ó, sim, quero iniciar, vai fazer o atendimento aqui com você, ó, robôs traders grátis, você clica aqui, aí eu vou te passar um pouco sobre robôs traders grátis, ó, falar um pouquinho sobre eles, fazer download dos robôs grátis, vai clicar aqui, vai aparecer a lista dos robôs que eu tenho, binary derive, que é o option tal, você vai clicar em binary derive e depois vai ser direcionado ao clicar aqui, ó, vai clicar aqui, já vai para a página dos robôs, beleza? Tá bem interativo. Aqui aquela faixa que eu tinha na outra, para quem não conhece nada sobre o assunto, ver primeiro as aulas iniciais, os cursos que estarão disponíveis, pelo menos de início, né, que eu vou montando aí, aqui uma propaganda, obviamente, do Trader Consistente, aqui também mais uma forma de vocês acessarem os robôs grátis, aqui uma propaganda, obviamente, também do método ABR, os ganhos do método do ABR também, vocês acompanharão pela Trader Bots Club e a divulgação, galera, lembrando, o trabalho está sendo enorme na plataforma, eu não cobro um real por ela, a única coisa que eu peço em troca de vocês é a divulgação da plataforma no grupo de WhatsApp, de Telegram, nas redes sociais, como vocês puderem fazer a divulgação aí, beleza? Então eu vou ver se para a semana que vem eu já consigo liberar, já está tudo aqui, ó, robôs binary e derif, a pessoa vai vir para essa página aqui e vai estar o mesmo esquema, está vendo aqui, ó, os robôzinhos, é 12 por página, ó, aí você vai na página 2, vai ter mais 12 robôs e assim por diante, enquanto eu vou fazendo o reboot dos vídeos, daqui a pouco vai ter mais bots também entrando na plataforma, show de bola? Aqui, bots e que option, isso aqui depois eu vou fazer um vídeo só para ele, tá? Só estou atualizando aí porque eu fiquei meio afastado de vídeo, não fiz os fechamentos do método ABR, mas estava fazendo tudo isso daqui dar certo, tá? Para a semana que vem talvez já esteja liberado. Então vamos voltar para o anúncio, para o vídeo principal, o fechamento do método ABR. Não fiz nenhum fechamento essa semana, assim que voltar ao normal, galera, vai ser o quê? Segunda-feira o fechamento semanal, na quarta-feira à noite vai ter aquele vídeo de Instagram, fazendo o fechamento e na sexta-feira à noite mais um vídeo de Instagram, sempre acompanhando os alunos. Na terça e quinta-feira na parte da manhã, horário do almoço, eu vou postar aquele Stories, né? Aquela coisa mais rápida também no Insta, para que vocês acompanhem em um outro horário, tá? E manter o fechamento mensal, quando eu começar a fazer as entradas da Tríplice, também vai entrar aqueles fechamentos lá, os resultados, vai voltar tudo ao normal. É porque eu tive que fazer essa correria aqui para deixar tudo certinho, tá? Então vamos aí, ó, fechamento semanal, semana inteira, tá? Eu não fiz os fechamentos, peguei aqui na banca iniciante uma entrada na volatilidade 25, certeira, ou seja, quando a entrada é certeira, galera, provavelmente eu não peguei muitas entradas, porque o mercado se manteve muito lateral. E para o bem ou para o mal, né? Aquela coisa, para o mal nem tanto, a gente está lucrando, a gente está lucrando. Eu vou mostrar aqui para vocês a planilha, quanto que eu lucrei essa semana, só de método ABR, sem fazer nada. Os bosses estão rodando aqui para mim, não estou fazendo nada, realmente eu não fiz nada, porque nem atualizar as stakes eu atualizei. Se eu falar para vocês que eu entrei durante a semana inteira uma vez só na minha VPS para ver como que estava, foi muito. Eu mal entrei, deixei rodando lá, vi que estava funcionando e show de bola. Peguei aqui, ó, na volatilidade de 1 minuto, peguei na de 25, na volatilidade de 25 index, eu peguei uma entrada em 1 minuto. M3, peguei mais uma entrada na de 100 de 1 segundo, está vendo? Só um gale que precisou fazer. M5, peguei 4 entradas, ó, uma aqui no 25 de 1 segundo e 3 na de 100, está vendo? Aqui, ó, peguei 3 entradinhas nessa daqui. Agora vamos para M10, peguei mais 3 entradas e na M15, uma entrada. Foram menos entradas, galera, mas está entrando dinheiro, sem eu precisar me preocupar com estratégia, sem ficar anoiado na frente do computador, a minha estratégia, a minha configuração está segura, então eu também fico mais tranquilo quanto a isso. Vamos pegar aqui a banca avançada agora, praticamente as mesmas entradas, ó, uma entrada em M1, uma entrada em M2, outra entrada em M3, ó, M2, foi também certeira, está vendo? Foi muita entradinha certeira, quando a entrada é mais rápida e certeira, aí você acaba não pegando, às vezes, numa outra, numa outra volatilidade, num outro tempo, num outro time frame, digamos, né? Aqui M5, duas entradinhas, uma entradinha aqui e três entradinhas na volatilidade de 100, a mesma coisa lá da banca iniciante. M10, três entradas e M15, uma entrada. E na banca de rendimentos, que é aquela que eu deixo só o método ABR trabalhando, aquela entrada de M1, entrada em M2, entrada em M3, aquelas quatro entradas em M5, M10, ó, tive mais, eu tive uma entrada a mais, e M15 mais duas entradas a mais, que foram essas duas, deixa eu ver. Ó, M15 eu tive uma entrada no 75, aqui eu tive uma entrada no 100 de um segundo, e duas, uma na 10 e outra na 25 de um segundo. Não pego essa entradinha aqui, por algum delay do momento e tal, mas pegou entrada pra caramba aí durante a semana, e agora eu vou mostrar o resultado final. Vamos dar uma minimizada. Lembrando que a banca de rendimentos, pessoal, fez dois meses também sem nenhum loss, nem cheguei perto de tomar loss, e eu tô com... Eu acho que 17% de alavancagem, em dois meses, pra banca parada. Vamos pegar aqui primeiro a banca iniciante, ó. Comecei com 30,40 dólares, né, dia 9 de março, tô com 96,97 dólares, uma alavancagem de 218%. Essa última semana, deixa eu pegar minha calculadora, dia 11, né, dia 11 pra cá, 11 de abril, ó, 11 de maio, deu uma média de 0,80% ao dia, um lucro total de 5,25, 5,25. Mais. Vamos pegar agora a banca avançada. Banca avançada do dia 11 de maio até agora, vamos pegar dia 11 aqui. E dia 11 de maio até dia 17, deu uma média de 0,68% ao dia, um lucro total de 13,30, mais 13,30. E a banca agora de rendimento, galera. A banca de rendimentos, ó, dois meses que eu estou, comecei dia 16 de março, já estou com 16,94%. Se você faz aqui dividido por dois, dá 8,5% por mês, né, com a banca aí tranquila, sem eu tirar, é, sem ter nenhum susto, porque todas as minhas seguranças estão altas. Além da minha segurança no script, eu tenho a minha segurança no Gale, né, e a minha segurança no Gale tá com 10. E eu estou aqui, ó, dois meses, do dia 16 de março a dia 16 de maio, quase 17% de alavancagem. Essa última semana, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó, eu vou até aumentar um pouquinho mais o meu risco, tá, pra pegar um pouquinho mais de valor essa semana, pra vocês verem que uma pequena mudança, ela pode pegar mais entradas, tá. Ó, peguei em torno de 16% ao dia, um lucro total de 6,37, mais 6,37, 24 dólares e 92 cents. É um valor baixo? Baixo pra quem quiser um retorno a curto prazo. É o que eu falo, método ABR a longo prazo. Eu tô há dois meses sem tomar loss, já, né, na banca iniciante, na banca avançada, dois meses e meio sem tomar loss. Ou seja, tá dando certo aí. O que eu tô passando pra vocês, quem tá copiando, quem tá fazendo certinho, tá tendo lucro. Só que a pessoa entra nesse mercado querendo resultado a curto prazo, então fica sempre se lascando. Eu tô fazendo o quê? Método ABR a médio e longo prazo, né, e minha banca iniciante, a banca avançada, eu vou fazer aquelas injeções de estratégias manuais em com bot, né, que eu vou voltar a fazer aí daqui a pouco. Aqui vezes 5,28, que tal dólar? Vai dar pouco. Aí, 131 reais. Com todos esses bots funcionando 24 horas por dia, sem eu olhar nada. Só uma vez durante a semana aí que eu dei uma olhadinha. Mas tá aí. Dois meses e meio sem tomar loss na minha banca avançada. Dois meses já na banca de rendimentos. Lembrando que a banca de rendimentos, eu não coloco um real de estratégia manual, estratégia com bot. Vocês viram aí, acho que foi na quinta ou sexta-feira, eu fiz um day trade online aqui, com três indicadores. Peguei, acho que foi 920 reais lá. Não joguei em nenhuma banca. Poderia jogar aqui nas bancas para dar aquele up, mas não dou esse up aí, porque eu quero acompanhar com vocês certinho. Só estou em falta aí devido a essas minhas atualizações e reformulações. Mas tudo para ficar mais fácil aí, para vocês também conseguirem utilizar lá na TraderBots, beleza? É isso aí então, galera. Foi fechado essa semana. Aqui o método ABR. Hoje ainda não vou parar de trabalhar. Vou agora pegar as minhas listas para trabalhar, porque é aquela coisa, galera. Quando vocês se inscrevem na TraderBots, vocês entram na minha lista. Eu tenho que fazer aquela automatização de comunicação também. E toda vez que sai um vídeo novo, eu mando para vocês. Saiu um vídeo novo no canal. Vai ficar muito mais interativo. E vocês, lembrem-se, coloquem e-mails válidos. Porque sempre que alguém ganhar um sorteio, eu vou entrar em contato com o e-mail cadastrado. Se a pessoa não responder por aquele e-mail, não vai ganhar o prêmio. Logo na inauguração, eu já vou fazer um sorteio, tá? Já tenho já o que eu vou sortear, tudo certinho. O meu primeiro sorteio vai ser para todos os usuários. Mas depois eu explico certinho também como participar. Você vem aqui, vai ter o sorteio. Logo lá no dia, o primeiro sorteio vai rolar. Um sorteio de inauguração. Seja membro, essa parte vai ser importante também. Já tenho os membros aí. Novamente, agradecer a galera que já é membro do canal Trader Binário. No Trader Binário, você, no primeiro plano de R$13,00 ao mês, você já está participando de sorteio de brinde já. Já tem acesso ao fórum. Já consegue mandar mensagem lá. Vou fazer grupos VIP, tá? De WhatsApp e... Telegram, não sei. Mas de WhatsApp, eu acho que eu vou fazer grupo VIP para que a galera comece a trocar ideia entre si também, tá? Mas só para a galera membro, tá? Porque eu vejo como mais seriedade. Quando a galera está engajada de verdade, ela não vai chegar num grupo e vai causar. Não vai ficar fazendo spam, não vai querer ficar vendendo lá. Vai querer trocar ideia com a galera. E a partir do momento que consegue pagar um valor simbólico desse daqui, eu acho que vai ficar mais sério. Vai ter um público mais... Mais de qualidade. Não vai ter um monte de picareta entrando. Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários. O método ABR, deixa eu entrar aqui, ó. Método ABR. Eu deixo mais de 200 robôs operando para mim automaticamente 24 horas por dia. Eu faço acompanhamento aí com vocês durante a semana. Passo a minha configuração. Você pode utilizar no seu computador. Você pode utilizar no seu celular. Você pode deixar 24 horas por dia rodando quando você contrata um serviço de VPS. Ah, outra coisa, galera. Aqui já está sendo atualizado também, tá? Lembra que vocês quiseram aí que colocasse Stop Win, Stop Loss, Martingale só na próxima leitura. Vai entrar tudo isso daí também. Meu programador mandou hoje que daqui a pouco já está ficando pronto e vai ser atualizada a plataforma com Stop Win, Stop Loss e Martingale só na próxima leitura de condicional. O Martingale você pode decidir se vai ser contínuo ou se você vai esperar a próxima leitura para o bot fazer o Martingale, beleza? Vai estar muita coisa nova aí. Estou mais difícil de postar vídeo, de postar coisa lá no Instagram, mas eu estou trabalhando aqui para chegar tudo certinho, tudo organizado, beleza? Então é isso aí, pessoal. Só qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Pode entrar em contato. Tem lá o Instagram também, o Trader Binário, para você mandar inbox. tem o e-mail contato arroba traderbinário.com.br Deixa aí nos comentários também porque é mais fácil de eu pegar e já responder. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.